Shalom, benditos do Senhor, sejam abençoados neste glorioso dia de hoje. Que a glória do Senhor Jesus esteja sobre ti, esteja sobre a tua família, sobre os teus filhos, sobre o teu esposo, sobre os teus pais. Que a gloriosa presença do Espírito Santo te toque agora com seu poder e glória. Eu tenho uma palavra abençoada neste dia de hoje para você. Eu quero que você seja tocado com a gloriosa presença do Senhor Espírito Santo na sua vida. Oh, Kandala Baxai. Ah, Deus tremendo, Deus de glória. Nossa, a unção está forte. A unção está forte. Estou até arrepiado. Meu Deus, meu Deus, Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te dou, Senhor, pela gloriosa presença do Espírito Santo e que a gloriosa presença do Espírito Santo toque nessa pessoa aí agora, Senhor. Eu quero, no dia de hoje, te trazer uma palavra abençoada. Ela se encontra lá em Deuteronômio, capítulo 2, versículos 6 e versículos 7. O povo de Israel, durante 40 anos, caminhou no deserto. Agora eles saem. Eles estão no campo do Jordão, na entrada, para conquistar a terra prometida. Eles andavam na dependência de Deus. Sabe o que é andar na dependência de Deus? O Senhor proveu tudo para eles no deserto, como Deus está provendo para você até hoje, nos caminhos em que você andou neste deserto. Mas Ele nunca te abençoou. Ele nunca deixou de te abençoar. Tremendo esta palavra. O versículo 6. Comprarei deles por dinheiro, comida para comer-lhes, e também água para beber. Deles comprarei por dinheiro. Eles estavam indo agora rumo à terra prometida. E Deus faz uma promessa para eles. Tanto a comida quanto a bebida, comprará com dinheiro vivo. Deus está falando para você através do Espírito Santo. O Senhor Jesus. Você não vai fazer crediário. Você não vai mais se endividar. Fazer boletos para ficar pagando todo mês. Juro sobre juro. Ele está começando a te abençoar agora em nome de Jesus. Você vai comprar comida. Comprar água. Vai comprar alimento. Comprar um carro. Você vai comprar vestuário. Casa com dinheiro. Não é a minha palavra. É a palavra de Deus. E Deus vela para que a sua palavra se cumpra. Versículo 7. Pois o Senhor teu Deus te abençoou em toda a obra das suas mãos. Você já é abençoado. Todas as bênçãos estão sobre você. Obras. Aqui está no hebraico. Mas na septuaginta. A palavra obras. Quer dizer empresas. Empresas. Então. Pois o Senhor teu Deus te abençoou em todas as suas empresas. Empresas. E ele sabe que andas por este grande deserto. Estes quarenta anos o Senhor teu Deus esteve contigo. E coisa nenhuma te faltou. Quero perguntar para você. Já faltou algo para você? Já faltou alimento? Fala para você. Deus supriu. E você sabe que supriu. Ele fala que o justo não mendigará o pão. Ele velou sobre ti neste grande deserto. Sabe o que é velar? Quando falece uma pessoa. A família vela a noite inteira aquela pessoa. Não é isso? Guardando-a até o outro dia em oração. Para que ela seja sepultada. Assim é Deus. Ele não dormita. Ele vela. Ele te guarda. Como a família guarda o ente querido. Ele te guarda. Ele coloca anjos. Ele te abençoa. Ele derrama graça sobre a sua vida. A palavra de Deus é tremenda. Eu quero que você seja tocado no poder do Espírito Santo. Deus sabe o teu caminhar sobre a terra. E hoje ele está abrindo portas aonde não tem portas. Se tiver um muro, ele vai fazer uma porta para você passar por ele. E o teu guia chama-se Espírito Santo, o Espírito de Cristo. Ele irá como um arroteador na sua frente, arrebentando as muralhas. Olhe comigo agora. Coloca um copo de água e olhe comigo. Soberano e eterno Deus, Adonai, Elohim, Havé, no poder do Espírito Santo, sob esta tua palavra, Senhor. Que esta pessoa, Senhor e meu Deus, não entre em dívidas. Não entre em financiamento, Senhor. Que ela cumpre com dinheiro, Senhor. Porque o Senhor vai prover o sustento para ela. O Senhor vai abençoar todas as obras das suas mãos. Todas as suas empresas. Todo o seu trabalho. Tudo aquilo que ela estiver fazendo. Que ela seja abençoada em o nome do Senhor Jesus. Porque o Senhor caminhou com ela todos estes anos. E o Senhor esteve sempre com ela, meu Deus. E coisa nenhuma faltou. Porque o Senhor velou. O Senhor aguardou. O Senhor a protegeu de todo o mal eterno, Havé. E no nome de Jesus eu peço. Eu entro diante do teu santuário. Diante dos santos dos santos. Debaixo da cobertura do sangue do teu filho Jesus Cristo. E debaixo da justiça do teu filho. Porque a nossa justiça dos seres humanos é saco de imundiça. Mas no nome de Jesus eu peço. Abençoa agora, Pai. Abra portas aonde não tenha portas no dia de hoje. E que seja tremendamente abençoado. Que a partir de hoje, Pai, aonde colocar as mãos e as plantas dos pés, vai ser abençoado. Nada vai faltar em o nome de Jesus. Vamos orar ao Pai nosso. Que o Pai nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação. Mas livra-nos de todo o mal. Porque do Senhor é o poder, a honra e a glória. Agora e para todos sempre. E todos digam amém. E graças a Deus. Bendito seja Deus na sua vida. Que você seja abençoado em o nome do Senhor Jesus. Inscreva-se no nosso canal. Dê um like. Clique naquele joinha. Compartilhe com pelo menos sete pessoas. Para que elas sejam tremendamente abençoadas. Através desta palavra. Que Jesus o abençoe. Se você gostou do nosso vídeo. Inscreva-se no nosso canal. Dê um like. E compartilhe com os amigos. E compartilhe com os amigos. E compartilhe com os amigos. A CIDADE NO BRASIL